A localização The Lough Tale sempre foi motivo para as boas teorias. A última ilha está no horizonte do mar, nos céus, mais longe, no espaço, quem sabe até em outra linha do tempo. Bom, Dr. Vegapunk acabou de nos dar uma dica preciosa e somada a outras pistas ao longo da série, temos um verdadeiro spoiler da localização The Lough Tale. Quer saber tudo sobre o Reino Antigo perdido nas profundezas do mar? Então se ligou para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzalic, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O capítulo 1120 The Loughbys deu boas revelações, como o nome completo do Clover sendo Cláudio. É brasileiro, né? Vou comer o hotdog do Cláudio. Então, Cláudio Clover é uma revelação entante. Só que teve outras coisas perdidas nas entrelinhas, como a suposta localização do Reino Antigo. E eu trouxe aqui para vocês uma velha teoria e alguns pontos ao longo da obra, mostrando que as baleias são muito importantes no mundo de One Piece. Mas qual o mistério por trás disso? E a localização de Lough Tale, aonde é? Se você é louco no canal, assiste o vídeo na maciota. Se gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se você já é da pior geração e chama Cláudio, dispara o dedão do lepra na força desse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a localização da última ilha da Grand Line. Então, vamos lá, pior geração. Capítulo 1120 de One Piece é muito revelador. Tivemos a adição de uma nova família D, a Cláudio Clover de O'Hara, que veio para expandir mais esse clã misterioso de One Piece. Mas, na minha humilde opinião, a parte mais reveladora está nas entrelinhas de uma pequena frase. Perdida entre um mar de coisas interessantes, muitas pessoas podem não ter conectado que tivemos a possível localização de Lough Tale sendo revelada. Entre os fãs de One Piece, é bem comum teorias tentando descobrir a localização dessa última ilha na forma geográfica dela. Ela está no céu, no espaço, talvez até mesmo fora da linha do tempo. Eis então que Dr. Vegapunk, em sua mensagem ao mundo, nos diz algo revelador. Ele nos conta que as vozes daqueles que foram derrotados, enterrados nas profundezas do mar, são extremamente baixas. Perceberam a revelação aqui? Qual lugar importante que foi derrotado pelos 20 reinos 800 anos atrás e que deixou sua história gravada em pedras de uma língua perdida? O reino antigo. E o fato do Vegapunk dizer que essas vozes ecoam, até hoje, das profundezas do mar, é quase uma confirmação que Lough Tale também pode ter afundado. O que é legal para combinar com os mitos do nosso mundo, como Atlântida ou o antigo reino de Mu. Eis então que depois do choque desse flerte do Dr. Vegapunk nos contando que essas vozes do reino antigo derrotado estão no fundo do mar, imediatamente eu me lembrei de uma coisa importante na série. Baleias, mas confesso que acabei deixando de lado porque já falamos sobre isso, mas eis então que temos o capítulo 1112 sendo lançado na sequência. A época luta de Shanks vs Kid. E o anime, curiosamente, na hora de animar o Hakoko dos gigantes, aquele golpe que obterou o navio The Kid, adicionou esses frames aqui. Sim, Baleias. Um golpe chamado Nação Soberana, que obviamente remete não só a Elbuff, mas também ao reino antigo. Afinal, Joy Boy, o primeiro pirata, é um dos soberanos do mar e veio de lá. Então essa cena das baleias adicionadas no anime realmente mexeu comigo. Somado com o Dr. Vegapunk nos contando que o reino antigo pode estar nas profundezas do mar, decidi revisitar a série e uma antiga teoria que agora se torna muito mais reveladora. Primeiro voltemos ao capítulo 19. Conhecemos o futuro deus pirata, Bug, que é obcecado em encontrar tesouros desde a sua infância. E não à toa roubou um dos maiores tesouros do mar, uma Akuma no Mi, do seu próprio bando. Por mais interesse em vender do que, claro, consumir essa fruta. Um dos pontos mais legais que eu vejo na história do Bug é o fato dele também achar o mapa do tesouro no convés do Ouro Jackson logo após um ataque inimigo nesse mesmo capítulo 19. E ali, o Bug diz ser o primeiro mapa do tesouro que ele já viu. Por enquanto, vamos ao capítulo 967, A Última Jornada de Roger. Vemos que após reunir os quatro Road Poliglifes, Scopper Gabão fez o mapa para Lough Tale. Então, é só ligar os pontos. Como o mapa surge no convés do Ouro Jackson e isso no início do ataque? Bom, muito possivelmente o mapa que o Bug achou era o mapa para a Última Ilha, onde reside os maiores tesouros do mundo. Mas qual a sacada dessa colecção de Oda do capítulo 19, do 967? O Bug nos diz que, por conta do Shanks que o fez engolir a sua Akuma no Mi, seus planos foram adiados. E olhem isso daqui. Bug nos diz que prometeu a si mesmo que, se ele não pudesse resgatar nenhum tesouro no fundo do mar, então, ele iria saquear todos acima dele. Ou seja, o mapa que ele tinha muito possivelmente indicava que era um tesouro no fundo do mar. E se esse mapa for mesmo o mapa desenhado por Scopper Gabão, a localização de Lough Tale foi mostrada para nós lá no capítulo 19, no fundo do mar. Mas aqui as coisas ficam misteriosas e ilegais. As baleias têm uma importância ainda não nos revelada. Se vocês repararem bem, vão se surpreender em que quase todas as partes importantes da história, uma baleia está envolvida. E ao longo da série, vários fatos comprovam que, assim como elas estão no início da série, também vão estar lá no final. Toda vez que vemos baleias em One Piece, há referências a Lough Tale, ou apenas os sinais da direção certa para se chegar à última ilha. Se o X marca o tesouro, as baleias indicam o caminho. A primeira baleia que podemos ver surge no capítulo 8, onde a Nami rouba o mapa da Grand Line do Buggy. E vemos uma fonte de baleia que, olha só, ganhou um quadro inteiro só para ela em uma página do mangá. Já a segunda baleia é Labun, que surge lá no capítulo 105. E é aqui que encontramos também Crocos, um ex-pirata Roger, que nos revela as primeiras informações sobre a última ilha, Lough Tale, e também sobre como funcionam os logposes. Depois temos a associação de barba branca com baleias. Ele surge no capítulo 551 com o seu navio lendário Moby Dick, nomeado do famoso romance de mesmo nome. Barba branca era dito ser o homem mais próximo do One Piece. Então barba branca no topo de uma baleia do Moby Dick é uma bela conexão das baleias e o tesouro One Piece. Aliás, barba branca foi aquele que confirmou que o tesouro One Piece era real. Depois disso, quando temos os chapéus de palha submergindo o Dexabold para chegar à ilha dos homens peixes, somos surpreendidos. Podemos ver baleias também na ilha dos homens peixes. Só que mais precisamente, as baleias estão ao redor da floresta do mar, lugar onde há um poleglife de Joy Boy e onde antes havia um road poleglife. Curiosamente, nessa mesma ilha, é o lugar onde Roger e Oden escutam a profecia dos reis do mar sobre o retorno dos soberanos. E até mesmo dizem que as baleias ficarão felizes. E voltando à jornada do Luffy, descobrimos o porquê das baleias ficarem felizes com o retorno dos soberanos. Porque após a partida do Luffy, temos um encontro inusitado dos chapéus de palha com baleias. E elas têm as mesmas marcas que Laboon, cicatrizes feitas das batidas contra a Red Line. A linha vermelha interrompeu a rota de migração das baleias. E elas, de alguma forma, entendem que a Red Line não é algo natural desse mundo. Por isso, elas se chocam contra ela. Agora, olhem essas cenas que legal. E observem como Oda colocou um foco bem específico nas baleias, nos seus olhos e nas notas musicais de Binks no Sake que está alegrando elas. Após isso, as baleias literalmente colocam Luffy e o seu navio, Thousand Sunny, em cima das suas cabeças. Assim como Edward esteve no topo do Mob Dick. Joy Boy também pega uma carona. Enquanto as baleias sorriem com as notas musicais de Binks no Sake que ainda seguem tocando. Então, o que as baleias fazem? Trazem Luffy e a tripulação dos chapéus de palha para o outro lado da Red Line. Ou seja, o novo mundo. E após isso, chegamos em Zoo onde temos a misteriosa árvore em forma de baleia e dentro dela um poneglyph vermelho. O título do capítulo que revela isso é literalmente dentro da baleia. Então, percebam que cada novo passo temos baleias envolvidas. Fora isso, temos diversas referências a todo momento. Temos histórias de capas. Temos Netuno sendo o único que pode conversar com as baleias e até mesmo montando em uma. Na jornada do Roger, você vai se deparar com diversas baleias ao fundo da sua jornada. No filme Stamped, ao qual o nome da última ilha foi oficialmente romanizado, o navio de Douglas Bullitt, que era um ex-membro dos Piratas Roger e que possuía um eternal pose para Loughdale, é literalmente o quê? Um submarino baleia. E agora em Yelbaf, mais baleias estão aparecendo no golpe dos gigantes. Tem uma coisa muito legal que eu creio que vocês nunca tenham visto, mas Nico Robin, quando ela está em Tequilo Wolf como prisioneira na ponte, ela usa no seu uniforme o número 3926. Se tirarmos o 3 aqui, o número 926 pode ser lido como Kujira, que é baleia em japonês. Ou seja, ela tem no seu uniforme escrito baleia. E não só isso, o nome Tequilo Wolf em japonês é a única ilha que pode ser rearranjada para se escrever perfeitamente Lough Tale. Ou seja, dá para tirar Lough Tale da mesma escrita de Tequilo Wolf. Explodir a cabeça, né? Nico Robin com baleia escrita no seu uniforme. E Lough Tale também no nome de Tequilo Wolf. Mas agora que sabemos disso, podemos coletar as coisas, porque talvez Lough Tale esteja ou dentro de uma baleia ou então no topo dela. Assim como o Zunisha que carrega Zou ou Luffy e Barba Branca representando aqueles que pegam uma carona na baleia. E eu acho que é por isso que o Vegapunk nos conta que a ilha está nas profundezas do mar. Quando voltamos ao início da jornada, descobrimos que Crocus mora dentro de Laboon. Foi revelado que o interior de Laboon tem uma rede complexa de câmaras e túneis de metal instalados por Crocus para lidar com o hábito da baleia de engolir navios. E a maior dessas câmaras construída no seu estômago pode receber navios, olha só, no plural, em navios recém-engolidos e permitir que eles saiam por um conjunto de portões que levam ao respirador de Laboon. Mas olha que coisa interessante, dentro de Laboon também tem uma ilha artificial feita pelo Crocus para ele tirar férias. E esta câmera é curiosamente pintada com um material desconhecido, o que não apenas faz o lugar se assemelhar com um céu diurno completo com nuvens, mas também aparentemente produz sua própria luz. Ou seja, se Lothtail está escondida em uma baleia gigante é simplesmente de onde o Crocus teve a ideia de morar dentro de Laboon. Ele estava com o Roger, talvez ele percebeu que o interior de uma baleia é habitável, afinal tinha uma enorme ilha dentro de uma. Cerca de 50 anos depois decidiu que essa era a melhor maneira de tratar Laboon. Ele fez uma mini réplica para relembrar os velhos tempos com os piratas Roger na ilha de Lothtail. Bom, a primeira ilha que os chapéus de palha viram depois de entrar na Grand Line foi uma ilha em uma baleia ocupada por um pirata Roger e isso tornaria a última ilha da Grand Line uma ilha dentro de uma baleia que foi ocupada pelos piratas Rogers mas também pelo primeiro pirata Joy Boy e isso soa quase que poético no fim Laboon e as outras baleias batendo a cabeça na Red Line também podem adicionar mais camadas pode ser porque a baleia com Lothtail pode estar dentro da Red Line o X marca o tesouro e a montanha reversa seria o local. Quanto aos quatro road polyglyphs podem indicar também como é que funciona a migração dessas baleias ou dessa baleia que carrega Lothtail cada um dos quatro tem altitude longitude latitude e o tempo que é onde essa enorme baleia presa na Red Line vai estar nas profundezas do oceano aguardando que a Red Line seja destruída e o amanhecer possa banhar mais uma vez as antigas ruínas e trazer o eco dessas vozes dos derrotados que esperam o retorno daquele que carrega 800 anos nas suas costas. muito interessante isso daí né galera bom se temos um elefante com os nichos por que não podemos ter uma baleia enorme que pode carregar uma ilha nas suas costas ou então dentro dela se a própria Laboon pode engolir navios e tem uma ilhota artificial não há de se duvidar que Lothtail pode ter sido preservado talvez o seu lugar de origem não fosse ali mas essa baleia pode ter engolido Lothtail para escondê-la do mundo só que agora está presa e por isso que as baleias ficam batendo a sua cabeça se eu tivesse que fazer uma aposta inclusive quando surgir o homem marcado pelas chamas com o seu navio negro teremos referência de baleias porque ele tem o último road poliglife podem anotar aí fato é as baleias estão desde o início e vão estar no fim mas e você o que acha disso acha que Lothtail pode estar escondido em uma baleia e realmente nas profundezas do oceano ou não tem nada a ver se tem sua própria teoria deixa aqui nos comentários quero saber o que você pensa se gostou desse vídeo deixa um like obrigado por assistirem até a próxima valeu e fui tchau 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 tchau